Gente, eu chamei vocês aqui pra contar uma coisa muito importante. Eu não vou mais pro Real Madrid. Eu não tô entendendo nada, meu netinho. O seu sonho sempre foi jogar lá na Europa, meu Deus. Deixa ele, neto. Pra onde tu quiser ir, não quer ir pro Real Madrid, não vai. Mas de pra onde a gente vai? Pra Paris, Nova York? Que lugar que nós vamos? Eu não vou pra lugar nenhum, Leleco. Ué, gente. Eu vou ficar aqui. Bom, agora quem não tá entendendo mais nada é a Shirley. Shirley, eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Navegando na riqueza. E esse livro é maravilhoso. Não é não. É uma viagem no coração das pessoas. Com certeza. E aí eu posso afirmar que ele já transformou a minha vida profundamente. Neto, psiquitivica. Senta aqui. Psiquitivica. Te falava a coisa, a voz da experiência. Eu sou um homem vivido. Eu sou um homem que eu passei por momentos na minha vida que não foram agradáveis, momentos que dolorosos. Não acredite em tudo que você lê. É um conselho que eu tô te dando pra vida. Ô, Leleco, você mesmo falou que o Neto tem que fazer da vida dele o que ele quiser. Então, ele que vai decidir o que ele quer fazer. Pois é. Lendo esse livro aqui, eu aprendi que é preciso ficar perto das nossas raízes. Quem tem raiz é cenoura. É empim. É batata. É ame. Você vai fazer eu perder esse dinheiro, meu irmão. Pelo amor, nós perdemos esse dinheiro. Eu entendo perfeitamente o que o Neto está dizendo. O que é que o Neto está dizendo? Quando eu li esse livro, eu era contador. Vivia de paletó e gravata no escritório. Srauzito, eu não consigo visualizar essa cena. Nem eu. Este livro abriu a minha cabeça. Caiu? Larguei o balanço financeiro pra ser o rei do balanço do rock and roll. Muita informação, muita... Olha, se você... Não, não precisa de nada disso, não, Leleco. Inclusive, eu quero te agradecer. Neto, você já chegou naquela parte onde o autor diz que as flores são mais importantes do que o dinheiro? Ainda não. E eu vou mostrar pra você. Tá bom. Legal essa ideia aí, viu? Entra no banco, então, com um buquê de flores e fala assim, quero pagar uma conta d'água. Palhaçada isso, sabe? Palhaçada! Senhoras e senhores, senhores acabaram de presenciar a saída desta sala de um jovem que era a nova promessa do futebol europeu e deixou de ser graças à habilidade de Leleco. Parabéns. Meu Deus, opa. Por pé do livro, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Ô, Shirley, eu posso ter um dedinho de prosa com você? Chega pra cá, chega pra cá. Escuta o que ele fala. Aqui, Shirley, eu tô muito preocupado com meu neto, meu Deus. O sonho dele sempre foi jogar lá na Europa. Ele não pôde abandonar uma carreira internacional por causa de um livro. E o livro que o Leleco indicou pra ele. Ainda por cima tem influência do seu Rauzito que só pensa nesse tal de rock'n'roll, meu Deus. Daqui a pouco meu neto vai querer andar pelado também, meu Deus. A Europa e vocês vão me desculpar. Ah, mas essa ideia aí eu não achei de todo ruim, não é, Shirley? Botam na rocinha. Calma, calma, gente, calma, por favor, não quero se filmar. A torcida quer saber, a torcida quer saber. O neto vai ou não pedir desculpas ao Corinthians? Quem tem que pedir desculpas aqui são vocês, tá entendendo? Essa imprensa marrom que vocês são, vocês ficam aqui, ó, só fazendo fake news. É, mas segundo as minhas fontes, o neto já está sendo esperado no Santiago Bernabéu. Eu não sei nem quem é esse tal de Isaac Bernabéu, gostava muito dele quando era no CISG, não sabia nem o primeiro nome dele, só conhecia ele como tio Bernabéu. Mas isso aí está completamente errado, tá entendendo? Jamais que o neto abandonaria o Corinthians. Aqui é Corinthians, aqui é Timão. Acabou a entrevista aqui, viu, mano? Mas espera aí, você não respondeu o que a gente perguntou? Mas não vai, que desculpa.